Fala galera, beleza? Seguinte, hoje dia de Packing Open, contratar um épico em pacotinhos. Vem comigo porque hoje é de escolher um jogador épico pra nossa equipe, então vem comigo. Antes de tudo, não esquece, fala aqui nos comentários quem foi que você contratou. Contratou o Griezmann? O Messi? Fala aqui nos comentários, eu quero ver sua opinião, beleza? Então é isso, antes de fazer uma contratação, sim, a gente vai escolher um épico hoje, eu vou contratar os dois, mas hoje a gente vai escolher um, beleza? Então o primeiro, cara, seguinte, temos aqui um Messi, essa versão do Messi tem 818 partidas, isso mesmo filho. Então tem ali ó, 238 gols e 184 assistências, essa aqui é as habilidades dele. E sim, muitas das vezes eu coloco ele pra jogar de centroavante ou de meia atacante. Ó, finalização legal, curva, tem aqui as habilidades de velocidade e aceleração, mano, sensacional. E aqui temos equilíbrio de 89, é, daqui era só pra me demonstrar pra você o Messi que eu já tenho. Agora vamos pros pacotinhos. Mano, momento de escolher um desses aqui. Eu já tô meio que decidido quem eu vou pegar, mas é isso, primeiro demonstrar. Temos aqui ó, Griezmann, ver conteúdo, temos aqui ó, The Champions, olha só, tem o técnico em contra-ataque. Mano, 88 em contra-ataque, filho. Por fora aí com 75, beleza. Contra-ataque é um estilo de jogo que eu uso bastante, contra-ataque, contra-ataque rápido. Mas é isso, vamos voltar aqui. Temos aqui o Griezmann, que essa versão pega 105 de over, ó, 1 metro de 76, 27 anos, perna esquerda e é jogador de infiltração. Você tá ligado, quanta gente gosta de infiltração. Mano, estilo de jogo de infiltração é muito bom, cara. Mas é isso, tá aqui as habilidades dele, tem curva legal, finalização boa, tem um passe extra e passe alto. Ah, legal, é isso. E aqui tá as habilidades de velocidade. 75, 77, aceleração, beleza, equilíbrio, resistência. Tá aí o ímpeto, o pequeno príncipe, aumenta 3. E aí, tá as habilidades, beleza. E aqui temos o segundo épico, que no caso, o que a maioria da galera vai pegar, filho. Que é Messi, mano, pacote da Argentina Premium. Então, você vem aqui, ó, você tem aqui o Scaloni. Em contra-ataque rápido, ele pega ali 86, o técnico que eu tô usando pega 88, que é o Xabi Alonso. E em posse de bola, ele pega 87. Então, é um técnico que tem proeficiência em dois estilos de jogo, mano, muito forte. Tá aí, ó, aumenta 200% em jogadores ali com idade de 23 anos. E dá um ímpeto em passe rasteiro, beleza? É isso. Além disso, além do técnico, temos aqui ele. Lionel Messi, pegando 105 de over. 1,70m, 34 anos, canhotinha, atacante pivô. É isso mesmo, ele é um atacante pivô. O mesmo estilo ali do Neymar Júnior, cara. Neymar Júnior do Santos, atacante pivô. É um jogador que volta um pouco mais pra receber a bola, não é um artilheiro. Pra mim, esse estilo de jogo aqui é bem melhor do que você usar ali um homem de área. Eu prefiro atacante pivô. Mas é isso. Temos aqui as habilidades e o Messi é o Messi, né, filho? Ó, finalização, curva absurda, controle de bola, aceleração dele fica muito boa. O grandioso. E hoje, cara, o que a gente vai pegar? Quem vai ser nosso titular? É, filho. Sim, eu vou pegar esse pacotinho. Lembrando, vou pegar os dois. Mas hoje, a gente tem que escolher um. Então, vamos escolher aqui o pacote do Messi. Caraca, velho. Os dois pegam aí 105 de over. Que absurdo, mano. E o bom desse pacotinho é que são dois jogadores épicos muito bons. E se você não tiver nenhum dos dois... Claro, o Messi já viu outras versões. Mas o Griezmann é a primeira. Então, você pode juntar moedas e conseguir o seu épico. É isso. Cara, vamos lá. Vamos comprar aqui. Ah, primeiro a gente tem que comprar moedas, né, cara? Não tem moeda suficiente. Então, vamos pegar aqui um pacote de mil. Pagamento concluído. Belezinha. Vamos receber ali, ó, 1.040. Agora sim, um de 500. Pagamento concluído. Receber ali mais algumas moeditas. Vamos ficar ali com 1.590. Praticamente 65 reais em um pacotinho. Mano, falar pra ti, é bem melhor do que zerar um unboxing, filho. Nossa, sai bem mais barato. Fala pra ti, é isso. Então, vamos aqui. 1.500 moedas em futebol. Olha ele. Olha o homem. Fala do homem. É isso. Bora. Tá aí, tá na equipe. Vamos bloquear aqui, ó. Bloquear pra não correr o risco de vender. Vamos fechar aqui. E agora é o momento de adicionar o Messi na equipe. Então, belezinha. Temos ali, ó. Já temos o Messi da Argentina. Esse aqui eu peguei há muito tempo atrás, lá no início. Agora é o momento de pegar outra versão. Então, vamos adicionar ele aqui, ó. Opa, tá aqui. Pegar aqui um pouco de preparador. Colocar em cima dele. Belezinha, ó. 123 mil, cara. Meu parceiro. Que isso, cara. Dá pra ver que a gente tem bastante preparador. Beleza? É isso. Vamos pegar aqui o Messi. Cadê o homem? Cadê o homem? Tá aqui, filhão. É isso. Vai estar em pontos de progresso automático. 101 de over. Calma, ó. Foi um aqui, ó. De... Vamos colocar no passe, filho. Negócio de goleiro. Que negócio é esse, filho? É isso. 100 de over. Finalização ficou muito boa. Cobrança de bola parada, muito boa. Curva legal. Velocidade de aceleração. É isso. Equilíbrio de... 98, né? É isso. Bora, cadê? Cadê o homem? 105 de... Caraca, velho. 105 de over, mano. Que isso. Detalhe do jogador. 1,70m, 34 anos. Atacante de pivô. Condição firme. Passe terceiro, passe alto. Finalização de 98. Olha só. Controle da bola parada de 98. Curva, 98. Aceleração, 97. Caramba, filho. De equilíbrio de 99. Atacante de pivô. Mano, esse cara vai ser muito enjoado, velho. Na moral, muito. Mas muito enjoado. É isso. Tá aí. Escolhi meu primeiro épico. Depois a gente traz mais um pack open com ele. Griezmann. Mas antes, a gente precisa o quê? A gente precisa jogar com essa caixa, né? Vou fazer isso em um próximo vídeo. E uma coisa que eu tô esquecendo. Colocar o técnico. É. A gente precisa ver pelo menos isso. Seguinte. Tô aqui com o técnico em contra-ataque rápido. Vamos alterar aqui nosso técnico. Alterar o técnico aqui. Vamos colocar o escalone. Que tem posse de bola e contra-ataque rápido. Beleza? Diminuiu ali um pouquinho. Não foi tanto. Tem alguns jogadores ali que perdeu over. Como no caso do Cannavarro. Perdeu over. Beleza. Ó. Vamos alterar aqui. Colocar no estilo de jogo de posse de bola. Ó. Se liga. Vamos aqui de posse de bola. Ainda assim, tem alguns jogadores que perdeu over. Mas aumentou ali a força do time. Esse é o técnico escalone. Tem dois estilos de jogo. Contra-ataque rápido e posse de bola. Você pode jogar em qualquer um. Vou contratar o Griezmann como épico. Porque também tem The Champions com dois estilos de jogo. É isso. Depois a gente faz isso. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.